Fala rapaziada, beleza? Olha só onde eu tô aqui, ó. Tô aqui na praia, tá? Tô em Natal. E nesse momento eu quero deixar uma dica pra você que tá trabalhando com importação, tá? Quando você tirar suas férias, você tira umas férias e deixa alguém responsável pra pegar as suas encomendas, tá? Porque, por exemplo, eu recebo as encomendas lá na minha casa, né? Beleza. Só que, como agora eu tô viajando, eu não vou receber as encomendas lá em casa. Então vai ter alguém responsável. Eu deixei uma pessoa lá responsável pra receber. E aí, se que eu voltar, eu vou dar baixa nas encomendas e colocar a venda, né? Até mesmo aqui em Natal, eu achei um produto bem interessante, que é uma bolsa de couro de jegue. Cara, eu paguei R$180,00 e eu vou vender em torno de mais ou menos R$600,00 essa bolsa, cara. Cara, vai valer muito a pena porque esse tipo de material não tem ali no sul. E muitas pessoas querem um produto diferenciado, um produto que não encontra tão facilmente ali no sul, né? Então, eu comprei, comprei duas, tá? Uma pra mim, claro, né? Eu vou ter uma bem legal e outra pra vender. Se caso tiver muita procura, eu vou vender também a minha. E depois eu já peguei o contato da pessoa também, já peguei o contato da fonte, pra poder começar a negociar com a pessoa e enviar pro Paraná pra mim. Então, é um produto diferenciado. Não é aquele couro de boi, mas é um couro de jegue. Tem também um outro tipo de couro que é do animal aqui da região do Natal, tá? E do Rio Grande do Norte. Então, assim, valeu a pena? Cara, valeu a pena. Essas férias valeu a pena porque eu relaxei um pouco. E tive uma experiência de recebimento também, de mercadorias também, porque faz anos que eu não tiro férias. E nesse momento eu tô tirando férias pra dar uma espareada na mente. E eu tive esse insight aí, falei, cara, vou falar pra galera aí, deixar alguém responsável pra receber as mercadorias. Desculpa aí o barulho aí, se às vezes tá com barulho aí do vento aí, né? Mas é porque, ó, tô aqui na praia, praia de Natal, ó. Olha só que legal. Praia bem guiçosa. Então, espero que você tenha entendido essa parte aí de deixar alguém responsável pra receber as suas mercadorias. E também aproveite as oportunidades, né? Igual, por exemplo, eu arranjei uma oportunidade de comprar uma bolsa de couro de jack, né? Que é muito mais barato que couro de boi, só que a qualidade também é praticamente a mesma. Só que é muito mais barato. Eu comprei por R$180 e vou vender por R$600 ali na parte do sul. Se tiver boa saída, eu vou comprar mais. E vou solicitar pra professor responsável me mandar mais umas 10 unidades pra poder fazer a revenda dele, tanto na região quanto também na internet. Beleza? Então, eu fico por aqui. Hoje é o último dia e possivelmente estarei voltando na sexta-feira. Um forte abraço!